Team Sonic Racing Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um Episódio de Dream Sonic Racing Estamos aqui no Episódio número 9 galera Eu vou correr para o Sonic, tá? E bom, eu vou pro carro gravar Facecam no canal, tá? Não vai ser como os vídeos que queira Facecam, só alguns, tá? Então deixe seu like aqui em baixo e se inscreva no canal, tá? E se inscreva no meu canal de aviação também, link na descrição . . . . FURST! Golover! Hedgehog on a mission! FURST! NO PROBLEM! FURST! FURST! Não se paro, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.